Olá, tudo bem com você? O capítulo para a nossa meditação de hoje é o 16 de Atos dos Apóstolos e aqui vemos mais uma vez a atuação do Espírito Santo nos rumos da igreja, conduzindo a igreja e os discípulos, os apóstolos, sendo usados como instrumentos de Deus. No verso 3 vemos que devemos eliminar todas as barreiras possíveis a fim de facilitar a pregação do evangelho e reduzir o preconceito contra o cristianismo. É bom ver que aqui neste capítulo as igrejas cresciam em número, mas ainda é mais importante perceber que elas se tornavam fortes. Não basta que as igrejas inchem, como se diz, que apenas agreguem pessoas, é preciso que essas pessoas sejam discipuladas, que sejam membros atuantes, membros fortes espiritualmente, senão o crescimento será apenas ilusório. Versos 6 e 7 Se Deus mostrou, aí sim, atendamos imediatamente, como fizeram aqui os apóstolos. Uma das maiores provas de que os discípulos guardavam o sábado depois da morte de Jesus está aqui no verso 13 do capítulo 16, um verso muito importante. O fato de não haver igreja ou sinagoga em Filipos não impediu Paulo e seus amigos de guardar o sábado. Eles foram orar na beira do rio. Algumas pessoas podem alegar que Paulo guardava o sábado apenas para alcançar os judeus que estavam na sinagoga nesses dias. Mas aqui é interessante que nessa cidade, em Filipos, uma cidade gentia, não havia sinagoga, não havia uma casa de culto, e então Paulo não deixou de guardar o sábado com seus amigos, foi para a beira de um rio em meio à natureza, e ali eles estiveram em paz, tranquilos, guardando o dia do Senhor, o santo sábado. O sábado é o melhor dia para louvar a Deus e pregar o Evangelho. Verso 14 É Deus quem abre o coração das pessoas para que aceitem a palavra. Oremos pelas pessoas, oremos por elas. Veja que é o Espírito Santo de Deus quem sensibiliza os corações para que elas, então, essas pessoas aceitem o Evangelho pregado por seres humanos. Verso 19 Infelizmente, sempre houve aqueles que viam e veem as pessoas como fonte de lucro. Tristemente, aqui havia esse fenômeno, como também há hoje em dia. Falta de amor, interesse em lucros, isso estraga realmente as pessoas, estraga a pregação do Evangelho, e, lamentavelmente, não condiz com o Espírito de Cristo, que vê as pessoas como candidatos ao céu, e não como fonte de lucro. Verso 26 Que exemplo bonito Ali eles cantavam e louvavam a Deus na cadeia Se nossa tribulação levar alguém à conversão, já valeu a pena. E o exemplo de Paulo e Silas levou o carcereiro à conversão. Na verdade, um chefe de família, convertido, tem grande poder para convencer e converter também sua casa. A casa, a família do carcereiro toda foi convertida pelo exemplo dele, que, por sua vez, foi convertido pelo exemplo de Paulo e Silas. Se, para converter essa família, eles tiveram que ser presos, creio que eles já entenderam, creram que valeu a pena. Se o nosso sofrimento, se a nossa desilusão, se a nossa frustração servir também, de alguma forma, nas determinações de Deus, servir para a conversão de alguém, isso também terá valido a pena. Versos 33 e 34 A verdadeira conversão nos torna compassivos e felizes. Paulo era audaciosamente corajoso, vemos no verso 37. E Deus usou essa característica para fazer avançar o evangelho de maneira espetacular. Deus pode tomar também a sua característica, o seu caráter, as suas peculiaridades, uma vez convertido, e fazer disso algo abençoado, algo útil para o reino de Deus. No caso de Paulo, sua audácia, sua coragem, seu destemor. E verso 40 Sejamos também assim, tenhamos um foco bem definido, que a nossa missão, que a missão seja realmente o nosso foco, e que possamos aproveitar toda a oportunidade para pregar a palavra de Deus e levar encorajamento às pessoas, ainda que por causa disso sejamos perseguidos, sejamos criticados, não desanimemos por isso. Entendamos que o Espírito Santo de Deus está guiando a nossa vida e usando todas as situações e circunstâncias para fazer com que nós alcancemos aqueles que precisam ouvir a mensagem de esperança. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na presença de Jesus, guiado pelo Espírito Santo.